Atenção! Foi dada a partida para o grande prêmio de Ana. Boa largada! Rubi Adelrio, lá por fora, Silicê. Tomou de golpe a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem. Reiter dia, passou para segundo. Rubi Adelrio corre em terceiro. Avançando lá por fora, Polis de Naranjo vai tentando e tomando a terceira colocação. Rubi Adelrio, a cabeça, corre em quarto. La ganhadora corre em quinto. Em sexto, por dentro, Fotogenik. Assim, as cobridoras correm na primeira metade da reta oposta. Silicê mantém dois e três corpos de vantagem para a Reiter dia. Correndo em segundo, Polis de Naranjo corre em terceiro. Em quarto, por dentro, vai atuando Rubi Adelrio. Em quinto, La ganhadora. Sexto, Fotogenik. Sétimo, Serelep. Oitavo, Newplay. Nuno, Radioatividade. Décimo, Suárez e Quétis. Antepenúltimo, corre fora e on only na penúltima colocação por Rafaela. Na último posto, vai Princesuka. Assim, as cobridoras terminam a reta oposta. Entram pela grande curva. Silicê fugiu na frente. Três e quatro. Corpo de vantagem. Reiter dia corre em segundo. Polis de Naranjo corre em terceiro. Rubi Adelrio corre em quarto. La ganhadora. Meio corpo corre em quinto. Avançando lá por fora. Assim, elas passam a correr na segunda metade da grande curva. Silicê tem vários e vários. Corpo de vantagem para a Reiter dia. Correndo em segundo. Polis de Naranjo corre em terceiro. Em quarto, Rubi Adelrio. A meio corpo em quinto. La ganhadora. Ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada do grande. Prêmio Diana. Na ponta, Silicê. Mantendo a dois e três. Corpo de vantagem para a Reiter dia. Correndo em segundo. Rubi Adelrio. Tá por fora. Começa a ganhar terreno. Vai tomando a terceira colocação. E vai tentando descontar para lutar pelo segundo posto. Na ponta, Silicê. Mantém três e quatro. Corpo de vantagem. Ainda Reiter dia. Correndo em segundo. O Newplay. Avançando no micro. Rubi Adelrio. Luta pela segunda colocação. Avança por fora. A Reiter dia. E Silicê vai se defendendo. Mantém a pequena vantagem. A Reiter dia. Avança sobre Silicê e domina. Livrou cabeça. Pena de vantagem. Silicê corre em segundo. Newplay. Avança por fora. Tenta e toma a segunda. Cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo a Reiter dia. Segunda, Newplay. Vamos aguardar o placar. Avança por fora.